Eu te busco, te procuro, oh Deus No silêncio, tudo o mesmo Eu te busco, toda hora espero em ti Eu vou lá te a mim, mas hoje eu quero mais Senhor, eu te quero, quero ouvir tal Mas Senhor, eu te quero Quero me tocar de mim, mas hoje eu quero Eu te quero, eu te quero Seguindo-me para o mal ver Estatulou a tua missão Porquanto, eu te pedi por você Porquanto, eu te pedi por mim, mas hoje eu te pedi por mim sher combustível Eu te pedi por mim, mas hoje eu te pedi por mim Eu te pedi por mim, eu te pedi por mim yeah Senhor, como eu te quero. Quero tocar-te, quero sua face ver. Senhor, como eu te quero. Como eu te quero. Eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Quando eu saio no chão, eu saio de um homem que eu estou, eu te quero, eu te quero. Como eu, como eu te quero. Como eu, como eu te quero. Senhor, diga como eu, diga como eu, diga como eu, como eu te quero. Não diga como eu, como eu, como eu te quero. Não há, não há outro. Não há, não há outro. Não há, não há outro sem nada aqui. Não há, não há outro. Não há, não há outro. Não há, não há, sem verdade a ti. Senhor, como eu te quero. Quero ouvir tua voz. Senhor, eu te quero. Quero, eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero. Amém.